Oi pessoal, bom dia! Gente, tô com essa cara toda inchada, acabei de acordar. Tô indo lá no postinho de saúde que tem, que perto da minha casa. Que hoje é dia de médico, né? De rotina mesmo, gente. Já vou levando aqui nos exames. E é isso. Daí, eu vou chamar uma dica pra vocês. O dia vai ser bem corrido, mas assim que é bom, né? Então, bom dia, meu amor! Bom dia, filha! Vem, vim, 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 vim! Cara de sono dela, gente! Gente, eu já saí lá do médico. Agora eu vim aqui tomar um café aqui na padaria. E só isso, gente. Tô esperando o Diogo chegar. Pra gente poder ir lá em Ouros buscar o pão do cachorro quente. Oi, Nina! Gente, esse cachorrinho chama Nina. Oi, Nina! Oxi, o Neném me deu bola. Nina! Gente, agora são duas horas da tarde. Acabei de chegar em casa. E deu tudo certo lá no médico, graças a Deus. Na verdade, já fui lá buscar o pão até na padaria. E agora que eu vou arrumar a casa, gente, ó. A cama tá desse jeito. E o Diogo tá colocando roupa no varal pra mim. Então, eu só vou organizar aqui o quarto e vou comer alguma coisa que eu tô com fome, que eu não comi ainda. Então, vamos lá. Prontinho, gente. Já arrumei o quarto. Já coloquei água ali na minha plantinha. Terminei de guardar as coisas. Eu tô arrumando aqui, ó. Como eu não tenho uma fruteira grande, eu tive que dividir aqui em duas a banana e a laranja. Vai ficar assim mesmo. E é isso, gente. Agora eu vou comer esse iogurte aqui que eu comprei ontem. Pra quem não assistiu, gente, ontem eu coloquei no canal o vídeo de comprinhas no mercado, tá? Tá muito legal. Eu mostrei pra vocês os valores, tudo que eu comprei, filmei no mercado. Então, quem ainda não viu, é o último vídeo antes desse, tá bom? Então, agora eu vou comer aqui. E vou deixar um pouquinho no celular, porque daqui a pouco eu já começo a correria de novo. Gente, olha que céu maravilhoso que tá hoje aqui. Muito, muito lindo. Vai secar a roupa muito rápido, porque tá super sol e tá ventando. Então, gente, seca a roupa muito rápido. E agora eu vou aproveitar pra fazer o quê? Pra lavar esse nosso uniforme aqui lá do serviço, gente. Eu lavo na mão mesmo, porque ele seca muito rápido. E eu só vou esfregar só um pouquinho assim e depois já vou colocar no varal. Pra aproveitar pra secar, pra ver se dá tempo de secar. Opa, falei muito rápido. Pra ver se dá tempo de usar hoje ainda. Então, eu vou esfregar aqui rapidinho. E, gente, ó. Ontem... Ai, que dor. Quebrei a perna. A gelatina que a gente comprou ontem. Olha o que o Diogo tá fazendo. Não é nem eu, gente. A gente teve essa ideia. A gente fez já... Eu acho que aqui tem dois sabores, se eu não engano. Então, a gente fez. Colocou. Aí esperou... Esperou gelar. Colocou a outra. Agora vai esperar gelar. Coloca a outra, outra, outra. Até ficar uma camadona, assim, de gelatina, assim, ó. Delícia. E, gente, sobre o vídeo de ontem que eu falei pra vocês. Se vocês quisessem que eu... Peraí, deixa eu virar a câmera. Eu tô com a mesma roupa de ontem. Se vocês quisessem que eu gravasse um vídeo pra vocês. Mostrando, né? Como que eu organizo minha geladeira. Como que eu organizo meu armário. E muita gente falou que queria que eu mostrasse. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Só que hoje, num outro vídeo que eu vou fazer. Separado. Só mostrando pra vocês como que eu organizo as coisas, tá? E, gente, falando em gelatina. Eu tô fazendo aqui o outro sabor. Que é esse aqui, o de uva. Pra poder... Colocar lá em cima das camadas. Não sei por que a gente tá fazendo camada. Sei que o Diogo que inventou isso. Agora a gente vai fazer. E, gente... Ah, sobre isso aqui no meu braço, ó. O médico falou assim, gente, que é fungos. E fungos, esse tipo que deu no meu braço. Pode ter pego em contato com animal, né? Ou seja, pode ser anina. Ou então, em contato com... Comida. Não contato, né? Às vezes eu comia com uma comida estragada e tal. Ou... Outra coisa que agora eu esqueci. Então, gente, ele me passou uma pomada. Eu vou comprar hoje à noite. Quando eu for trabalhar, eu vou comprar a pomada. Eu vou passar aqui, tá? Fora isso, gente, tá tudo certo. Graças a Deus. E agora eu vou terminar de fazer a gelatina aqui. E depois, gente, não sei o que eu vou fazer. Sério. Ah, eu vou fazer café. Porque eu fui lá na padaria hoje, que o meu pai trabalha. E comprei esse pãozinho aqui, ó. Que ele é uma bisnaguinha, gente. Muito gostoso. Foi feita hoje. E também comprei essa rocinha aqui, ó. De nata. Gente, é muito gostoso as coisas lá. E... Então, agora eu vou fazer um café, que eu tô com vontade de tomar café com leite e pão com manteiga. Então, eu vou fazer aqui. E aí, quando ficar pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? E o Diogo tá lá em cima, lavando a moto. Já ferveu a água. Gente, ó. Então, já fiz o cafezinho. Aqui tá as coisinhas que eu vou comer. E, gente, eu vou tomar nessa caneca. Não é caneca, né? É um copo. Eu não sei se ele cai, gente. É um copo lindo, que na verdade eu tenho que lavar primeiro, né? Que tá sujinho ali. E vou tomar nele, que eu achei ele muito lindo. Só que eu não sei se eu vou tomar normal, assim. Ou com esse negócio aqui, ó. Não sei. Então, é isso, gente. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Que daqui a pouco eu já vou trabalhar. Então, gente, meu cafezinho da tarde vai ser essas bisnaguinhas aqui. E esse copo de café com leite. Gente, é muito gostoso tomar por esse buraquinho aqui, ó. E, amor, você tá tomando o quê? Café e pão com maionese. Amor, sua mão tá preta? Eu sou preta. Você lavou a mão? Ou você não saiu isso? Nossa, que eu pôs aqui com pão. Graça com pão. Ah, gostou? Gente, eu terminei de fazer o purê. Pra colocar no cachorro quente, lá na lanchonete. E agora eu vou comer a gelatina, né? Que a gente fez. Ó, a outra parte que a gente fez ficou pronta. Só que eu acho que não vai caber a outra parte aqui. Então, eu já vou comer um pouquinho já. Que eu fiquei com vontade. E, claro, né, gente? Não pode faltar o leite condensado. Porque eu amo gelatina com leite moça. Então, eu vou comer... Não é leite moça, né? É Itaúac. Mas o que vale é que é leite condensado. Então, eu vou comer agora. Gente, olha que lindo que ficou a gelatina. E olha isso, que delícia. Oi? Tomou. Gente, já tô aqui fora. Já preparada pra ir trabalhar. Só vim pegar um negócio aqui no varal. E já estamos indo. Pegou tudo, amor? Pegou blusa pra você? Eu não peguei pra mim, não. Eu não quero também, não. Tá calor hoje. Então, é isso, gente. Chegando lá no serviço, eu filmo mais pra vocês, tá bom? Gente, eu não esqueci que eu tava gravando um vídeo, acredita? Agora que eu entrei. No Instagram. E uma menina falou assim. Tática dos seus vídeos. Daí que eu lembrei que eu não postei vídeo hoje. Gente, então já vou terminar esse vídeo por aqui. Já tô aqui no meu serviço. E eu vou editar o vídeo agora, rapidinho. Eu vou ver se eu consigo. E já vou postar pra vocês, tá bom, gente? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos aí. Vão me ajudar a chegar a 10 inscritos. E quem ainda não é inscrito no canal do meu namorado, do meu namorado, marido, que é o Diogo, gente. Se inscreva aí. O link dele tá na descrição, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau.